É gostoso? Milandra! De tudo que você roubou da gente, que deixou de fazer, que atrasou o país, é gostoso? É, agenda, né? É gostoso? É besteira? Milandra! O que é o seu dinheiro? Para com isso o que? Você tá feliz? Você põe a cabeça do travesseco, tira a mão de mim! Não põe a mão em mim! Não põe a mão em mim, não saio não! É gostoso casar com o bandido? É gostoso casar com o bandido? Fala! Deve ser gostoso, né? Não tem que tá aqui, vagabundo! Ladião, ladrão, ladrão, ladrão. Ó, pega a cunhada aí, vagabundo.